Fala pessoal, seja muito bem-vindos, bom dia, saudações rubro-negras, sejam muito bem-vindos ao canal Jefferson Flau 81, saudações rubro-negras. Eu chego com uma manhã de informações, hoje é dia de Mengão, hoje é dia de Flamengo, Flamengo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro e eu chego, claro, com muitas informações no Match Day, no dia de jogo hoje, para informar você, para falar da provável escalação do Flamengo, as movimentações e o novo Flamengo de Tite, solidez na defesa, no ataque aí, os jogadores se movimentando, trabalhando em equipe, o novo Flamengo está surgindo, mas temos que ter muita calma, é apenas um início de trabalho, mas o Flamengo já demonstra ser um outro time, não podemos aqui eximir a responsabilidade de jogadores que na era Vitor Pereira, Sampaoli, não jogaram absolutamente nada, e eu vou trazer informações importantes aqui nessa quarta-feira, nesse dia de Mengão, Flamengo e Grêmio, Grêmio e Flamengo, o Flamengo já desembarcou em Porto Alegre, uma festa muito bacana lá em Porto Alegre, eu vou trazer detalhes sobre esses assuntos. Claro, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você se inscreva neste canal, no botão vermelho, aqui embaixo não paga nada, você sabe como funciona, deixe o seu like no vídeo, porque o seu like ajuda e muito o nosso trabalho e o nosso crescimento. Eu chego com informações importantes, tá? O Flamengo tem uma provável escalação, existe a possibilidade de uma mudança em relação ao time que enfrentou a equipe do Vasco da Gama, é isso mesmo, o Flamengo hoje tem uma provável escalação, goleiro Rossi, continua aí como titular do Tite, lateral direito Wesley, uma mudança no sistema defensivo, com a suspensão do Fabrício Bruno, o Pablo e Léo Pereira serão a dupla de zaga. Na lateral esquerda, o Ayrton Lucas, aí no meio campo do Flamengo, nós teremos aí os jogadores Thiago Maia, o Eric Pulgar e Gerson e Jorjandia Rascaeta mais uma vez como titular. Na frente, mais uma mudança muito importante no ataque, hein? A provável entrada de Everton Cebolinha. Everton Cebolinha tem ganhado muitos minutos, tem ganhado muito com o técnico Tite, que já o conhece da época da seleção brasileira, na Copa América, em que ele foi um dos destaques da seleção, ele está ganhando muitos elogios aí nos bastidores, nos treinos do dia a dia do Flamengo. Qual a sua opinião? Deixar o Bruno Henrique no banco e entrar com Everton Cebolinha? Qual a sua opinião? Quem deve jogar? Quem deve ser o titular do jogo de hoje? Deixe aqui nos comentários que nós vamos ouvir e responder todos vocês. E na frente, terminando ali com o Pedro, né? O Flamengo, então, uma espécie de um 4-3-3 ou um 4-3 ou um 4-2-4, né? Na formação Tite. E vamos esperar se vai se confirmar essa formação, até porque o time já vem treinando com essas mudanças, tá? Dois fatos importantes. A situação na defesa, Rodrigo Caio passa-se a terceira ou quarta opção do técnico Tite. Realmente, o Rodrigo Caio, ele não passa nenhuma segurança pro Tite. O Tite já o conhece, já o levou pra seleção brasileira. Porém, o Rodrigo Caio, pelo seu histórico aí de lesões, muito tempo parado, ele realmente está muito difícil dele ser titular hoje no time do Flamengo. Então, aqueles rumores da provável saída do Rodrigo Caio podem, sim, acontecer nesta temporada, no final desta temporada 2023. Por outro lado, o Gabigol também, né? O Gabigol e Pedro, todo mundo espera esses dois jogadores juntos novamente, mas o Tite é reticente em relação a dois centroavantes fixos. Se bem que o Gabigol tem uma movimentação um pouco melhor do que o Pedro. Porém, o Gabigol ainda muito abaixo fisicamente e tecnicamente. É banco de reservas ainda nesse jogo de hoje. Provavelmente será banco. Pode entrar aí. O Tite tem uma espécie de uma estratégia de colocar o Gabigol no segundo tempo pra definição ali das partidas, né? Então, dois fatos muito importantes no time do Flamengo, né? Que chamam muito a atenção. Por outro lado, como havia dito, jogadores que estão suspensos hoje. O Fabrício Bruno, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E o Davi Luiz, com uma lesão ainda no tornozelo, não joga e é vetado. E também o Alan, né? O Alan que fez uma cirurgia no pé esquerdo, continua em tratamento e também não joga hoje. Alguns jogadores pendurados, tá? Thiago Maia, Eric Pulgar, Bruno Henrique, Felipe Luiz e Everton Ribeiro. Esses são os jogadores pendurados hoje no time do Flamengo, tá? Tem uma novidade do outro lado, hein? O Grêmio de Porto Alegre não vence a quatro jogos. Vai jogar em casa. E já tem aí um histórico de confrontos muito importantes contra o Flamengo. O Flamengo hoje não joga o Luiz Soares, né? O Luiz Soares está fora do jogo hoje. Não joga o técnico Renato Gaúcho, muito cobrado pela torcida, pela diretoria. Além deles, né? Tem o Cuiabano, o Felipe Schaib, o Mila, o Iturbi, o Natan, estão lesionados. O Ronald e o Gustavo Martins e o Soares também, que está suspenso, né? Então, esses são aí os problemas que tem aí o Grêmio de Porto Alegre. Bom, falar um pouquinho da arbitragem do jogo de hoje. O Rodrigo José Pereira de Lima, árbitro do Pernambuco, auxiliado pelo Bruno Rafael Pires, de Goiânia. E o assistente Luanderson Lima dos Santos, tá? O árbitro de vídeo, né? Que é o VAR hoje, vai ser o Igor Benevenuto. Muito conhecido aí no VAR, né? Enfim, hoje será um grande jogo. O jogo é a partir das 21h30. Jogo da televisão, pra você acompanhar aqui em todos os canais TV aberta, ok? Então é isso. Mudando um pouquinho de assunto, ainda falando sobre o mercado da bola. Bruno Henrique definiu aí a sua vida, né? Vai renovar o contrato com o Flamengo. Tudo certo. Assina entre ontem e hoje. Provavelmente esse contrato já foi assinado. Pré-assinado pelo jogador, pelos seus empresários. E hoje, provavelmente, concretiza aí a negociação com o Bruno Henrique. Por outro lado, Palmeiras está tentando passar o rodo no Flamengo. Mais um jogador que está sendo sondado é o Everton Cebolinha. O Cebolinha estaria sendo sondado pelo Palmeiras. E existe a possibilidade do Palmeiras tirar alguns jogadores da equipe Domingão. Na sua opinião, eu gostaria de ouvir. Você venderia o Cebolinha? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários também. Nós vamos acompanhar todas as opiniões da galera. E por fim, uma notícia ontem que chamou muita atenção no Flamengo. O Zenit, clube russo, estaria se movimentando para uma proposta de 130 milhões para tirar o Pedro do Flamengo. Uma notícia ontem que chegou aí no final do dia, na parte da tarde aí. E o Flamengo, então, recebeu essa notícia. E a situação é de que o Zenit de São Petersburgo, eles querem tirar o Pedro novamente. Vão entrar com uma investida muito forte em relação à permanência do Pedro no Flamengo. E aí, você venderia o Pedro por 130 milhões de reais? Qual a sua opinião? Eu acho que o Flamengo deve vender e trazer outros jogadores. O Pedro é um excelente jogador, mas o Flamengo pode sim se movimentar aí. Trazer melhores jogadores para serem lapidados. Jogadores da base, jogadores de outros clubes aí que não estão aparecendo. Tem o jogador do Santos também, o centroavante do Santos, que é um excelente jogador. O Flamengo poderia sim tentar trazer esse atleta. E o Botafogo, né? O Botafogo, falar um pouquinho do rival, o Botafogo tomou uma invertida no jogo do Botafogo. O John Textor muito bravo nas redes sociais aí. O Botafogo, o jogo do Botafogo foi suspenso por conta da final da Sul-Americana diante do Fortaleza. E o John Textor soltou os cachorros aí nas redes sociais. Mas, fato é que o Flamengo está praticamente aí a duas vitórias, ou quem sabe duas vitórias e um empate. Enfim, o Botafogo precisa perder pontos. O Flamengo hoje está na terceira colocação com 50 pontos. Hoje pode deixar aí a seis pontos do líder. O Red Bull Bragantino também a 52 pontos em segundo colocado. E o Palmeiras com 47 pontos em quarto colocado. Em quinto, para fechar o Atlético Paranaense com 45 pontos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica aqui as informações do canal Jefferson Flow 81. Não deixe de se inscrever no canal. Deixe o like e compartilhe. Até mais. Tamo junto.